Música Telesespetadores, GEMEN TV no Radio Nacional, FM Música Telesespetadores, GEMEN TV no Radio Nacional, FM Música 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 e lá no campo, a gente vai ter que ser utilizado para essa tecnologia que a gente oferece. Os caras são considerados comuns, não é o mundo todo. Dividir e imperir. Não é o modelo clássico de colonialização não existe o fim de hoje. A fisionomia não é o fim de hoje. A descolonização não é o slogan O que é que nós temos que ser o terceiro mundo? Nós temos que ter uma colonização para a força. Nós temos que ter uma colonização para usar o poder econômico e tecnologia. Nós temos que matar a morte. Nós temos que ter um povo de Timor. Nós temos que ter liberdade e ter liberdade. Nós temos que ter uma responsabilidade. Para estressar sempre, nós temos que ter coolidade, anos, consulta popular, parabéns Baita Roto, no Tane Asba, Liberdade Nebaita Ia, no responsabilizava direitos da Nebaita Retan, a nesta cidadão Timor.